Muito bom dia, estou aqui no CRARJ mais uma vez para falar sobre a gestão da pequena e média empresa de todos os ramos. Meu nome é Aloysio Pombo, eu sou administrador aqui do CRA, registrado no CRA e tenho esse trabalho já há mais de 30 anos em todo o Brasil, através de algumas instituições, como ela, SEBRAE, SENAI, SENAC, universidades, que demandam essa informação da gestão de pequenas e médias empresas. Esse trabalho, então, já vem sendo dito há mais de 30 anos, mais ou menos umas 75 vezes, como gerenciar a pequena e média empresa. Esse trabalho, então, nós vamos fazer, então, essa oficina, esta forma de diálogo em que nós possamos consertar a orientação da direção de cada um dos ouvintes que possam ter alguma dificuldade e falta de noção para que direção seguir e que nós possamos, com essa oficina, consertar o rumo e ajustar esses conhecimentos. gestão de pequenas e médias empresas estratégicas. Então, o que é uma pequena e média empresa? Nós podemos dizer que a empresa de pequeno porte e médio porte vai desde uma oficina mecânica até um, vamos dizer assim, uma fábrica de 120, 150, 200, 300 empregados. Pequenas e médias empresas representam 90% das empresas do Brasil, mais de 90% das empresas do Brasil. E também as familiares. Então, a maioria das empresas do Brasil são pequenas e médias e são familiares. Então, temos essa, esse foco para trabalhar. E estratégica, por que estratégica? É porque ela precisa ter na figura do seu presidente, empreendedor ou empresário, a direção que vai seguir, segundo o que ela quer ser, como ela quer ser, que produtos ela quer produzir, que mercados ela quer operar. E a estratégia, então, vai sendo construída e elaborada no decorrer do, da vida dessa empresa. Então, ela é um ser mutante. A estratégia, ela não é fixa para o momento. Ela é mutante porque os fatores de mercado e extra-mercado e as tecnologias derrubam qualquer estratégia. Então, isso tem que ser bem dito e compreendido por qualquer empresário. Ah, ele ia muito bem e agora não vai muito bem. Mas por quê? Fatores estruturais do mercado podem tirar a empresa daquele momento feliz de progresso e desenvolvimento e chega num momento que precisa ajustar e organizar e reorganizar a estratégia, mantendo-a, porque a estratégia é uma técnica de longo prazo. Não é para curto prazo. E nela é ajustada. Não se constrói estratégias a cada momento. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Muito bem. Então, eu agradeço ao CRRJ por esse momento, essa oportunidade e conto com vocês para, mandando e-mails, mandando perguntas, nós possamos responder isso após essa oficina. Quem eu sou, no decorrer da oficina, eu vou falando a respeito de minhas atividades e como que eu cheguei ao ponto que eu cheguei. Então, o objetivo principal da nossa palestra, nossa oficina, é a empresa, né? E a empresa, ela é constituída, ou apoiada, ou se apoia em produtos, serviços, visando mercados e clientes. E, para isso, inicialmente, ela tem o apoio dos seus sócios, diretores, que constituem o pessoal da empresa, as pessoas que trabalham na empresa. E, posteriormente, elas vão sendo, vai sendo necessário a construção da estrutura organizacional e novas pessoas são contratadas. Vamos ver isso mais adiante. Então, a empresa, ela tem como principal preocupação a rivalidade do mercado, os concorrentes que estão no mercado. E a proteção da empresa, o empreendedor precisa estar sempre de olho, né? Como barrar a entrada dos concorrentes. E custos e valor são dois grandes fatores de proteção da empresa. Isto é, ela trabalhar fornecendo produtos e serviços ao menor custo relativo, oferecendo maior valor para o cliente. Então, nós precisamos ter esta frase muito bem trabalhada e elaborada dentro da organização. Como que eu posso, né, trabalhar com o menor custo e como eu posso fornecer o maior valor para o meu cliente. E o que é que é esse valor? Vamos conversar no decorrer da nossa oficina. Essa estrutura toda nos permite dizer que essas barreiras, elas podem ser construídas gradativamente segundo o avanço de cada um dos rivais que a empresa tem. E chega um rival com alguma coisa que atrai algum cliente, você tem dentro da empresa a possibilidade de fazer a construção dessas barreiras. Se você tem menores custos para produzir e para vender, se a competição começa a ser acirrada em preço, de repente você começa a competir em preço. Mas não vamos falar em competição em preço. O preço é aquilo que está na tabela, que faz parte da nossa estratégia de comercializar e produzir nossos produtos de jeito que o cliente possa consumi-los ao preço que nós temos ele na tabela calculado para lucrar muito. Suficiente para poder investir em barreiras que possam proteger a entrada dos rivais. E aí, a empresa estabilizada, com seus produtos e serviços bem azeitados e bem lubrificados, eles vão chegar aos mercados de clientes protegidos. Vamos perder vendas. Algumas vendas vamos deixar de fazer. Não tem problema. Isso já faz parte do jogo. Você não vai levar tudo. Mas vai levar a venda para os clientes que pagam o teu preço premium, o teu preço mais alto do que o dos rivais, e você vai lucrar mais que os rivais. Porque competindo em preço, os rivais vão oferecer preços menores. Venda. Não dá para você chegar na ponta pelo menor preço e querer lucrar e ser uma empresa de crescimento exponencial. Vamos falar sempre, nesta nossa oficina aqui, a suposição de que a empresa pode ter um crescimento exponencial, graças à sua margem de lucro que possa permitir que o capital de giro seja cada vez mais alimentado por vendas bem feitas e vendas a preços que realmente remunerem o investimento. acima do preço de competição. Vamos ver isso. Vamos ver isso porque até agora estamos falando na empresa no Oceano Azul. Isto é, nós temos condições de manter essa clientela sobre controle e lucrar. nós temos condições porque nós somos capazes para isso. Porém, se é bom para você, o concorrente está vendo. Aí entra um, entra dois, entra três, por quê? Se você está lucrando muito e você está indo muito bem, eles vão querer também participar da festa. É natural. Não, eu estou rindo, mas qualquer um vê que a empresa está indo muito bem. E se está indo muito bem, eles querem também ir bem. E surge o concorrente, surge a rivalidade, e chega a rivalidade mais forte. E chegam os ataques, furando nossas barreiras que nós criamos. De lado direito, lado esquerdo, os ataques começam a chegar e a empresa começa a sofrer as consequências de um oceano vermelho. E o que é que é o oceano vermelho? Chegam os tubarões. É o oceano de sangue. É o oceano de dificuldades. A empresa, elas têm que estar muito bem estruturada para, com a entrada dos rivais, ter margem suficiente, por ter custos baixos, para enfrentar a rivalidade e sobreviver no tempo. Então, é um dos segredos que eu trago aqui para a oficina em que nós possamos estudar como fazer isso. Então, você tem estes tempos e oportunidades de oceano azul ao momento em que você lucra e forma um capital de giro sólido, forte e bem preparado, para quando o revés começar, quando o rival realmente começar realmente a tentar abocanhar o seu mercado, você tem forças financeiras suficientes para enfrentar a realidade. E nem sempre as empresas são iguais. Elas são, às vezes, do mesmo setor industrial, porém, elas não são iguais. Então, elas têm outros meios de produção, têm outros produtos, têm outras rivalidades com outras empresas. Então, você vai ter parte dos seus produtos sendo atacados periodicamente e você tem que saber fazer esta defesa e arrumação de casa de jeito que você lucre menos e enfrente a rivalidade. Através de várias ofertas de fatores e condições que esses ataques possam ser absorvidos e eliminados. Então, a operação da empresa, a empresa, ela opera, então, com essa, vamos dizer assim, essa estratégia de diferenciação dos rivais através do valor maior para o cliente e essa diferenciação também ocorre por inovação, disrupção e o uso de ativos complementares. Esses ativos complementares são fatores que permitem à empresa construir barreiras que poucas empresas poderão ultrapassar. O que são os ativos complementares? É o intangível da empresa. Está vendo aqui? Isso aqui é outro controlo. Então, isso aqui é tangível. A minha fala, os conhecimentos que eu adquiri, faz parte do intangível. A empresa tem poder invisível de poder combater os rivais através de várias ações que nós chamamos de ativos complementares ou intangível. Aluísio Pombo. Muitos vão saber quem é o Pombo bastando ter a informação a Aluísio Pombo. Então, a minha marca Pombo, meu sobrenome, é o intangível. Esse intangível me levou a trabalhar para a SEBRAE, SENAC, as associações comerciais em vários estados do Brasil. Porque as pessoas queriam ouvir a palestra do Pombo, queriam saber como é essa oficina do Pombo. Então, esta apresentação hoje é número 75, 77, 80, cerca de 80 oficinas e treinamentos sobre gestão de PME eu já realizei em todo o Brasil. Então, alguns de vocês que estão assistindo já tiveram comigo em mesas redondas, em oficinas e treinamentos, eu parabenizo vocês por estar aqui ouvindo o Pombo novamente. Então, o Pombo é uma marca e a marca é o intangível. Outra grande é outro grande fator intangível é a capacidade do empreendedor em empreender em descobrir no seu fornecedor quem é o fornecedor que tem um produto inovado ou bom, bonito, barato que ele possa botar na prateleira para que o cliente que vem normalmente à sua loja faça essa compra e saia muito satisfeito. essa capacidade empreendedora é o intangível. Ah, pequenas e médias empresas, tudo bem, a empresa é tangível, é tangível, mas a empresa não trabalha sozinha. ela precisa de um diretor, do gerente de um céu, aquele que comanda a empresa e faz com que a empresa seja realmente uma empresa forte, sólida, segura para atrair funcionários de categoria AAA, isto é, aqueles que querem realmente trabalhar, aqueles que têm conhecimento, talento, saber encontrar esse talento e construir essa estrutura organizacional de jeito que possa formar e formar e formar mais e mais ativos complementares. a capacidade de você chegar aos melhores mercados do Brasil, por exemplo, a empresa aqui do Rio de Janeiro, vamos supor aqui do Rio de Janeiro, o melhor mercado do Brasil é São Paulo, então 33% do mercado do Brasil é São Paulo, então você tem São Paulo, capital e região circo-vizinha, grande São Paulo, com 15%, 16%, e outros 16% é interior de São Paulo. Em segundo lugar, fica entre Rio de Janeiro e Minas Gerais e os outros mercados, então você tem 15% para Rio de Janeiro, 15% para Minas Gerais, 15%, 17%, 16%, é em torno de 15%, e 30% São Paulo, então nós estamos falando aí de 30% mais 15%, mais 15% são 60% do mercado brasileiro está aqui nesses quatro estados. Então, quem são meus clientes? Como que eu vou chegar a esses mercados? Então, é um ativo intangível, é um ativo complementar que a empresa tem, a minha capacidade como diretor da empresa, como principal dirigente da organização, contratar um gerente de vendas que entenda como chegar ao mercado São Paulo Capital, ao mercado São Paulo Interior e mercado de Minas Gerais. Primeiramente, não desprezando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não desprezando Brasília, não desprezando Recife e Salvador. Não desprezando, mas são apenas esses 40% restantes está para Acre, está para Amazônia, está para muitos outros lugares. Agora, você não vai botar todas as suas fichinhas em Goiás, está certo? Goiás deve representar 5%, 4%, 3%, mas aonde está a massa? É aí que está o Core Business. Aí é que está a tua capacidade de colocar pessoas que tenham condições de chegar a esses mercados. Então, veja só, as empresas são iguais, tal, tal, não. Cada um tem um diretor que manda, o diretor que produz, o diretor que faz a parte financeira e que tem condições de, na sua competência, na sua especialidade, contribuir para que a empresa seja realmente uma empresa estratégica. Então, a estratégia não é uma coisa à toa. A empresa, ela tem uma estratégia para atingir mercados, sustentar esses mercados e até mesmo criar e construir novos mercados. Eu já estou muito bem em Rio, São Paulo e Minas Gerais, então, agora eu vou pegar Salvador, Recife e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pega um braço para cima, bota o supervisor, pega um braço para baixo, bota o supervisor e nomeia representantes para desenvolver esses estados para eles venderem mais. Brasília centraliza a minha parte no Centro-Oeste. Então, eu já tenho consolidado, então, aquele ataque que eu recebi, está certo, de rivais e concorrentes, pode me atacar no Rio de Janeiro, pode me atacar em São Paulo, pode me atacar em Belo Horizonte, nos três, mas eu vou combater essa empresa nos três e ela tem que ter tanta competência quanto eu, como gerente, como gestor, fazer isso acontecer. Não vou apostar que eu estou, sou o dono de todos os conhecimentos, não sou, mas para conquistar os meus clientes, o meu mercado, vai ter que trabalhar muito melhor que eu. A minha estrutura organizacional que eu construí, a estrutura que o gerente que eu contratei montou, organizou, enraizou por todos esses mercados que são mercados potenciais de alto rendimento. A ideia, vocês têm ideia, o pensamento é que vocês têm ideia do que é isso na prática. Eu estou falando de como nós operamos o gerenciamento e o enfrentamento da rivalidade com as balanças Felizola. Todo mundo faz compras em supermercados e sabe como isso é que funciona. As balanças Felizola que nós gerarciamos em torno mais ou menos de 12 anos, eu deixei sucessor que levou isso por mais 20 anos. Então foram 30 anos de liderança que a nossa rivalidade teve dificuldade de enfrentar. Dificuldade séria de empresas de peso. Nós, uma empresa nacional de terceira geração para a quarta Felizola, conseguimos botar para correr a americana Toledo, a americana Obert Dayton e a Berkel holandesa. E não foi fácil. Botamos para correr. Chegou um ponto há 10 anos atrás que se eu não via outra balança nos balcões que não fosse Felizola. Foi arrasador. Ah, era mais barata? Não, era nacional como as outras tentaram ser. não era mais barata não, era cerca de 10% a 15% acima do preço das nossas rivais. Propositalmente para lucrar e ganhar muito dinheiro e poder manter as equipes recebendo comissões em dia e ter os melhores gerentes para fazer isso acontecer. agora é uma forma de você captar dinheiro, fazer caixa, fazer capital de giro e poder enfrentar a rivalidade. Trabalhamos durante pelo menos uns 15 anos a 20 anos no Oceano Azul. Depois de passar para o Oceano Vermelho. Está certo? O início do nosso trabalho foi com Oceano Vermelho. Nós tínhamos a liderança das balanças mecânicas, em todo lugar que você ia tinha aquela balança de ponteirinho, aí chegaram as três rivais de uma hora para a outra, isto é, trouxeram os produtos prontos de suas matrizes, botaram para funcionar nos supermercados e empresas aqui no Brasil e as nossas balanças mecânicas começaram a perder, perder, perder e elas eram líderes. Nós estávamos no Oceano Azul com balanças mecânicas e entramos no Oceano Vermelho com balanças eletrônicas que nós não tínhamos. Nossa diretoria acordou, nossa diretoria correu o mundo e na terceira feira internacional fechou com a inglesa Ivery, balança que competia com essas três empresas e trouxe essa representação para a América Latina da balança Avery e seus etiquetadores. Começamos a enfrentar a rivalidade, passamos um ano após meio ano eles dominando o mercado, chegamos junto com eles nesse um ano seguinte, foi muito difícil, mas empresas multinacionais e empresas globais têm uma estrutura bem mais treinada, mais bem arrumada, mas nossa diretoria montou uma estrutura organizacional que criou ativos complementares tal que começamos a colocar pessoas nesses mercados específicos, eu fui responsável pela regional do Rio de Janeiro e fiz aqui o trabalho todo o cerco desde Espírito Santo, Zona da Mata, Norte de São Paulo, Rio de Janeiro inteiro, e essa regional, nós conseguimos fazer o enfrentamento dessas multinacionais, dessas empresas globais e chegamos a essa competição razoavelmente bem, até que a inovação que tinha baixado na mente do nosso presidente, nossa diretoria, os três irmãos Filizola de terceira geração brasileiros, fizeram isso acontecer na construção e criação, construção e lançamento da primeira empresa, primeira balança nacional eletrônica no Brasil. e essa balança nacional, nós tínhamos muito mais vantagens competitivas, muito mais condições de competir do que a Every, que já era tão boa quanto para competir, mas ela não era a balança moderna que se comunicava eletronicamente com as máquinas, isto é, as balanças eram eletrônicas, então a Every era uma balança eletrônica, a Toledo era uma balança eletrônica, todavia a nossa balança brasileira, ela se tornou inovação, porque era uma balança de tecnologia digital, e a tecnologia digital fala com computador, fala com o servidor, fala com a internet, e a integração da nossa balança com todas essas máquinas fizeram diferencial que os outros não tinham, era a mesma balança, pesava do mesmo jeito, etiquetava do mesmo jeito, só que no final do dia sabia exatamente quanto foi vendido de cada departamento, cada setor, aonde a balança estava instalada, eu poderia dizer para o supermercadista que ele poderia ter o custo e a análise da, vamos dizer assim, a unidade de negócio açougue do supermercado, quanto de lucro deu, quanto vendeu, quanto deixou de vender, quanto foi o setor de padaria, quanto foi o ganho do setor de mercearia, e assim, vendendo essa ideia, a nossa equipe de vendas mostrou o diferencial da nossa balança na prática, na realidade, e durante mais de 25 anos, 30 anos, nós tivemos a liderança da Perisola em todo o Brasil. Não foi fácil, isso aí aconteceu a partir do quarto ano, do quinto ano, do meu trabalho na empresa. E eu era uma fichinha, eu só era o gerente regional. Vários outros regionais fizeram também a sua parte e assumiram as suas lideranças em seus estados e foi arrasador para as rivais. Eu estou falando isso, estou até rindo, mas vocês viram isso acontecer em todos os mercados do Brasil. Estou fora da Perisola tem 15 anos. As rivais estão retomando o mercado. Lamentavelmente, isso acontece. falta de um dirigente que faça isso acontecer. Não, o louro não eram só meus, eu era fichinha, eu era um, dois atores desse trabalho. Mas a nossa diretoria e a nossa gerência nacional e regional de vendas eram ativos complementares que criaram barreiras para os rivais em cima de valor pelo menor custo relativo. não era à toa que os diretores compravam uma balança Filizola. Não era à toa. Era porque as balanças todas funcionavam. Eu tinha uma equipe de 60 funcionários mecânicos com 13 automóveis na minha regional. Antes de dar o problema acontecer de fila o cara ligava e dizia assim olha a balança está dando um probleminha assim ok. Então a manutenção prévia eliminava o problema e a balança não ficava parada. Não era o comprador que comprava a minha balança. não era o presidente da empresa que comprava uma balança. Menores custos relativos porque esses custos relativos o supervisor de padaria dizia não compro outra marca não. Nós vamos ter problema. Então nas reuniões de decisão de quem vai comprar de quem eu tinha dentro das empresas compra Firisola não compra essa marca não. Eu não sei. Então a dúvida da mudança a dúvida da oferta leva as pessoas a uma coisa chamada fidelização. fidelizar é uma palavra muito pesada. Então que não seja eterno posto que a chama o Vinícius de Mora já disse para nós. Mas que seja eterno enquanto dure. Enquanto dure a fidelização durar uma semana um mês dois meses 20 anos como nós conseguimos manter é bom eu gosto e a empresa enche o bolso para poder pagar em dia suas contas poder crescer e desenvolver novos projetos como nós tivemos a balança ligada a computadores em que o computador da empresa compradora se comunicava com o supermercado através da balança dizia o teu estoque já está chegando ao estoque mínimo está na hora de comprar um computador se comunicava com o outro e emitia uma nota um pedido de compra para o fornecedor deles entregar e não faltar as peças graças ao controle de estoque que a balança filisola proporcionava por estar ligada a caixa estoque e estoque do supermercado e a fábrica e o supermercado entravam em contato através de máquina computadora isso há 20 anos atrás 25 anos atrás mas nossa balança digital permitiu isso então a tecnologia digital hoje derruba mercados ela tem hoje uma condição muito forte dentro das organizações em outras áreas identificação facial identificação de voz em que você sorrindo para um produto de repente esse produto a câmera diz que o cliente está satisfeito por comprar aquele produto muito interessante o cara bota a mão no produto e larga o produto porque viu o preço então o produto está choque então toda essa reação que a tecnologia digital hoje permite que as empresas tenham é uma forma de você ter esta vamos dizer assim inovação que possa fazer com que a empresa possa criar barreiras para evitar que os concorrentes cheguem e consequentemente você se manter no oceano azul com lucro suficiente para se manter essa abertura meus amigos é é aquilo que a gente vai falar nessa oficina e conversar com vocês mandem e-mail passa perguntas que no decorrer dessa semana e da próxima vocês vão ter essa resposta eu vou respondendo a cada um de vocês e nós vamos poder fazer esse aproveitamento dessa oficina de uma forma um pouco mais prolongada então a estrutura organizacional que nós falamos corresponde a uma pirâmide como essa e a nossa oficina irá trabalhar todos esses pontos no decorrer do nosso trabalho então nós temos aqui a estrutura organizacional na base da pirâmide vamos falar sobre a finanças através do caixa cobrança e capital de giro vamos falar sobre a estratégia do cliente como a criação da estratégia gestão e execução vamos falar finalmente sobre marketing e vendas quando a gente conversará alguma coisa sobre a experiência do cliente com mais valor nas viagens que ele faz através das compras dos nossos produtos como uma empresa é montada qual é essa esse movimento como funciona este trabalho então nós temos dois sócios que se reúnem e resolvem montar uma organização a ideia é que um dos sócios trabalhe a parte organizacional recursos humanos finanças e todas as atividades correlatas e outro fique com a parte de produção operações com vendas e equipe de vendas e relação com a a parte de mercado normalmente a parte de logística caminhões entrega essas coisas todas é conveniente e geralmente a pequena e média empresa terceiriza tal como terceiriza a parte do contador a parte também de advocacia advocacia só em casos de litígio e problema mas a base mesmo é a contabilidade em que ele faz lá toda a parte de registro de RH e folhas de pagamento tudo isso já vem pronto para a empresa receber são três as lideranças que a pequena e média empresa costuma ter a mais importante delas é a parte do escritório do atendimento e das rotinas da empresa então esse líder ele pode estar ligado ao sócio ligado a organização a parte de finanças ou esse líder do escritório pode estar ligado a parte de produção então a empresa de pequena e menor e forte normalmente trabalha com poucas pessoas e os três líderes a partir do momento que a empresa começa a crescer são necessários para a empresa então o setor de produção da empresa precisa de uma organização tal que lide com a produção são várias as atividades que nós vamos ver aí que a empresa enfrenta e pequeno médio grande forte até gigante tem que ter e tem que ter esses controles se não tiver a empresa acaba não sendo uma organização sendo uma desorganização então esse é o pensamento então esse sócio um e esse sócio dois eles dividem as tarefas de acordo com as suas competências então o que é o sócio decidir ser a parte financeira e organizacional e por que que o outro se dedica a parte de produção então no caso um especialista na área de da mecânica da parte ligada ao a produção e ao produto e ao outro lidar com os bancos lidar com o contador lidar com toda essa parte do lado de cá então esse sócio ele tem essa designação por ele diz eu sou competente eu tomo conta disso você tomar conta disso perfeito então é um acordo de expectativas que na construção de uma sociedade deve sempre acontecer outra recomendação nossa posso dizer que uma das principais é que um dos dois ou o sócio um ou sócio dois seja eleito como o principal dirigente então você tome a conta por um ano dois anos teu mandato é de dois anos teu mandato é de um ano e depois troca e faz a alternação mas um só manda dentro da empresa senão vira uma bagunça agora o que que é que um vai mandar e o que que o outro vai mandar é segundo a estratégia que os dois decidiram competir como que eles decidiram competir quando montaram a empresa lá atrás então estamos falando de uma empresa que está sendo organizada e também podemos agora conversar sobre a empresa que está sendo reorganizada vamos supor que grande parte das empresas do Brasil não fizeram esse pensamento lá atrás e hoje estão um pouquinho conflitantes para decidir sobre o caminho da empresa então a direção da empresa o caminho da empresa está na estratégia que os dois decidiram seguir a estratégia é essa a estratégia é feita eu vou ver mais adiante mas eu falo agora a estratégia é feita do o que e o como o que eu quero ser aonde eu quero atuar com que produtos eu vou atuar com que preços eu vou competir em que mercados eu vou competir isso é o o que da estratégia e o como é como isso vai ser feito de que maneira nós vamos fazer isso acontecer então que mercados eu vou competir que empresa eu vou ser ah você vai ser uma pequena empresa uma média empresa mas com que estratégia você vai operar Michael Porta nos ensina que existe a estratégia total de custo e a estratégia de né é diferenciação a de enfoque você trabalha ou de custos ou de diferenciação num foco no mercado específico então a estratégia segundo Porta você vai competir pelo menor preço todos os dias todos os dias ou vai competir se diferenciando das rivais e mostrando que você tem valor e trabalhando em cima do valor para fazer com que a sua empresa possa ser realmente lucrativa e consequentemente pagar as contas isso isso é estratégia e a estratégia tem diversos componentes dentre elas o planejamento que faz parte da estratégia mas não é estratégia é ferramenta para fazer acontecer em 1990 acabou-se com aquela história de planejamento estratégico em 1990 se descobriu que a estratégia não dava certo porque ela estava amarrada ao planejamento isso aí a gente vai ver depois ou não sei se a gente vai ver hoje mas é é um assunto que tem que ser dito a empresa vai competir com que estratégia diferenciação por quê porque ela é de pequeno porte ela é de médio porte ela não tem condições de ter o menor preço todos os dias por quê a empresa que tem o menor preço todos os dias tem que ter muitos mas muitos clientes com uma margem desse tamaninho para poder ter o lucro desse tamanhão e consequentemente continuar a competir a pequena e média empresa não tem espaço a pequena e média empresa não tem capital para manter isso a pequena e média empresa não tem estrutura organizacional suficiente para ser uma dessas empresas de menor preço todos os dias então nós temos já definido isso ao momento que a diretoria sócio 1 e sócio 2 decidem competir pela estratégia de diferenciação podemos até ouvir outras sugestões de vocês e o porquê disso mas mais tarde a gente pode até falar um pouco sobre isso mas eu quero deixar isso bem claro como nós estamos competindo está definido e os dois em cima da estratégia vão dividir o comando da empresa por um ano dois anos de mandato geralmente esses dois sócios são parentes ou irmãos ou primos 90% das das empresas do Brasil são familiares e também 90% são de micro pequeno e médio porte então nós estamos falando sobre um grande número de empresas está certo de pequeno e médio porte a contratação de cada líder deve ser uma coisa muito particular o momento da contratação depende do crescimento da empresa e o desenvolvimento da empresa então aqueles três líderes eles são necessários da empresa é interessante que o elemento da produção tenha um eu posso dizer um secretário ou um primeiro mandante está certo que possa comandar todos os controles e as informações pertinentes à produção e outro que possa ser o líder de vendas então futuramente eu posso ter um gerente de vendas um gerente de produção e o gerente de escritório tá bom então o gerente o chefe o líder de escritório é esse chefe gerente de escritório então comando das ações a diretoria começa a dividir com esse líder as ações e as o o o o as tarefas necessárias para a empresa poder produzir e operar e fazer a sua logística e a eu digo aqui a a contratação do primeiro líder é uma uma necessidade que a gente saiba que aonde está o core business da empresa então o primeiro líder a gente contrata e o segundo líder o terceiro líder conforme a empresa está crescendo se ela está crescendo por produção precisa mais de seis ou sete ou oito funcionários na produção ou prestadores de serviço por exemplo é um representante de assistência técnica está com dez quinze pessoas na rua está certo então este líder de produção deveria ser o primeiro a ser contratado porque o dinheiro todo vem da produção ah botar auxiliar de escritório botar o cara para vendas não as vendas caem porque a empresa é representante de alguma fábrica que põe o telefonezinho da empresa lá dizendo qualquer problema vai lá então a empresa está lá esperando a clientela então seis técnicos oito técnicos dez técnicos quinze técnicos e a estrutura organizacional da empresa tem que crescer segundo o core business da empresa o coração da empresa aonde estão os negócios e vai crescendo até uma estrutura organizacional nesse exercício agora são centenas de são dezenas de tarefas que o líder do escritório precisa fazer a produção precisa ter alguém que faça a parte de então o líder de produção está cheio de pedidos entrando conserto 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 quem vai lidar com os vendedores com as empresas para repor o estoque de produtos de reposição dessas esse material todo como é que isso vai ser negociado como o PCP planejamento controle de produção quem vai fazer o PCP então não exige produção sem planejamento é bagunça e nós somos administradores cabe a nós colocar ordem na casa e é o momento que nós temos este líder experiente no assunto já trabalhou no assunto nossas empresas tem conhecimento de tarefas como o PCP planejamento controle de produção os controles os estoques as compras lidar com fornecedor não é fácil saber cobrar do fornecedor a responsabilidade da entrega para emergências porque na ponta o teu cliente precisa do produto para amanhã e você tem que ter competência para que esse cliente não vá à fábrica dizer que você é incompetente aí você pede a representação a empresa poxa vai para o buraco então você é representante de uma empresa que tem uma marca a responder você é o braço dessa empresa você faz parte da cadeia de produção dessa empresa então a rede de valor cadeia de valor que a gente vai ver mais adiante ela tem que ter esta organização mais outros controles e outros trabalhos outras tarefas são as mesmas da micro pequena média empresa a MEI tem esta dor de barriga que a gigante e a empresa global tem então está na chuva vai se molhar precisa ter uma estrutura organizacional tal que suporte aquilo que você criou porque aquilo que você criou é a fonte de renda para sustentar você empresário tudo bem desculpa eu estou sendo enxizil mas é a grande verdade nós somos administradores e precisamos dizer as verdades para que nesta oficina vocês saiam com o automóvel de vocês regulado e sem fazer barulho e tenha realmente a possibilidade de acelerar acelerar a partir do término dessa oficina pelo menos vocês estão tendo uma visão de como fazer isso acontecer a estratégia é o que e o como e nós aqui vamos falar muito sobre o como e qualquer dúvida do como e do porquê por favor peçam por e-mail então nós temos diversas os controles são necessários a produtividade é o troço básico então se nós estamos com oito nove dez técnicos doze técnicos na rua é eles e são eles ou nas bancadas são eles que fazem acontecer é lá por onde a grana vai correr então quanto mais rápido um produto é consertado que não existe retrabalho consertado é pronto bonito e funcionando para não voltar sem retrabalho então nós temos uma coisa chamada mais rápido produtividade então se com doze pessoas nós conseguimos fazer 150 200 máquinas por mês se nós começamos a fazer 320 280 máquinas por mês nós temos ganhos de produtividade isso quer dizer o seguinte nós estamos aumentando nossa capacidade de ser competitivo nesse produto com essa empresa e a produtividade então é você fazer isso ao invés de fazer burocracia você fazer então esse elemento esse líder de produção precisa fazer todas aquelas funções e o gerente de produção e operações está certo quando a empresa vai crescendo e mais líderes sejam contratados até o terceiro líder está certo de acordo com que a empresa está realmente produzindo mais e possa produzir mais liberando esse líder para ele fazer a gestão sobre mais pessoas contratar mais um ou dois técnicos e fazer esses dois técnicos produzir mais do que os outros produziam antes e consequentemente a empresa ser mais lucrativa e competitiva essa produtividade é uma busca do administrador porque é a produtividade que nos leva a competitividade tudo bem informe então cada vez mais a gente o líder o empreendedor deve passar adiante o empoderamento das estruturas organizacionais de tal jeito que as pessoas saibam o que tem que fazer porque segundo as técnicas de qualidade total nós precisamos fazer com que cada um das pessoas contratadas tenham condições de avaliar o seu trabalho então a qualidade total nos diz cada um contratado produz qualidades ah mas eu estou produzindo eu não sei se eu estou você como produtor o líder deve passar a você qual é a quantidade qual é o volume qual é o tempo que você deve fazer para produzir durante o dia então no treinamento e na capacitação das pessoas nós fazemos isso acontecer passamos a essa pessoa todos os padrões de o que é ser um bom produtor o que é você trabalhar com produção e produtividade na sua área de atuação está claro e assim a pessoa pode fazer a sua autoavaliação e saber que pode tomar decisões certas fazendo ou deixando de fazer para que a coisa seja realmente dentro do empoderamento que ele tem para ser um entrepreneur um empreendedor dentro da empresa sem ser o dono da empresa ele possa realmente da sua força de trabalho fazer mais do que faria e ainda mais pensar nas soluções como se fosse o dono da empresa entrepreneur é a capacidade da pessoa mas geralmente isso acontece com empoderamento e a gestão do empoderamento é é uma é uma outra oficina e chegamos a competitividade com é atuando em mercados de de jeito que nós possamos fazer acontecer em mercados em que nós possamos trabalhar em oceano azul em mercados que a nossa rivalidade não consegue fazer então de repente nós podemos estar em mercado de alta competitividade em São Paulo em Minas Gerais e trabalhar no oceano azul no Rio de Janeiro em Porto Alegre em Curitiba em Salvador Recife tranquilamente sem a rivalidade é difícil o administrador treinado pode chegar lá e nós aqui do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro sabemos de vários consultores e tal mas é existe bons profissionais que podem auxiliar as empresas a fazer isso acontecer não é só o pombo que faz isso não isso aí é técnicas de gestão empresarial é simples demais a engenharia não conhece isso a química não conhece isso o pessoal de medicina não conhece isso os hospitais tem dificuldade de ser competente por falta de uma gestão empresarial adequada quem entende de administração é o administrador meu Deus tudo bem quatro anos de faculdade mas outros dois anos de mestrado em economia trinta anos gerenciando empresas de pequeno e médio porte pelo Brasil base aqui no Rio de Janeiro Filizola a Werner uma empresa do grupo Krupp que eu fui gerente nacional de vendas então Pagani Pinheiro aqui no Rio de Janeiro por exemplo Pagani Pinheiro que é uma empresa de esquadria de alumínio que simplesmente fez o Rio Branco 1 aquela obra de arte fechamos aquela pele de vidro fechamos aquela estrutura toda chamada Rio Branco 1 quem conhece na Praça Mauá esse prédio vê que é realmente algo que não é empresa de qualquer e várias peles de vidros pela Avenida do Rio Branco várias peles de vidros pela Barra da Tijuca e botar isso para funcionar é uma estrutura organizacional que nós temos que montar para que isso possa acontecer durante 15 anos anos eu fui empresário eu trabalhei com válvulas hidráulicas todas elas vocês conhecem o Fusca já teve Fusca você lembra daquele colocava o Fusca no elevador subia e ia com aquele revólver de graxa fazendo os pinos aquele revólver de graxa que hoje é usado nos tratores e máquinas agrícolas eu a minha a minha fábrica produzia esse revólver de graxa para subir e descer o pistão aquela válvula de ar e óleo éramos nós que fabricávamos para lavar o carro aquele desguicho de graxa aquele desguicho de de água de alta pressão éramos nós que fabricávamos aquele compressor azul que tem na sua empresa aquele compressor vermelho que tem na sua empresa desse tamanho dois metros e compressorezinho de dentista todas as válvulas do pulmão não fabricava o pulmão mas todas as válvulas éramos nós que fabricávamos era uma pequena empresa porque 15 anos proprietário dessa empresa está tornearia então era muito vamos dizer assim esse trabalho é realmente um trabalho que eu estou passando para vocês dizendo que o empresário tem que saber mas os funcionários e a equipe é que faz acontecer e essa equipe só pode costuma ser a base as finanças fazendo com que essa equipe possa realmente produzir e operar então as sociedades ela se divide em sociedade anônima ou limitada e essa sociedade anônima ou limitada ela pode ser uma indústria um comércio um serviço ou um agronegócio ela pode ser uma empresa familiar como a Filizola Pagani Pinheiro que eu trabalhei de amigos como a Adaga uma empresa de importação de produtos de laboratório e médicos que nós fomos os líderes da América Latina como a maior empresa distribuidora de produtos médicos e hospitalares da América Latina começou só com armação de óculos e blocos de ótica e crescemos de tal jeito exponencial a Esqual uma empresa de esquadril de alumínio e a Krupp Werner que é fabricante de fornos e máquinas de panificação que era uma empresa profissional então eu era o gerente nacional América Latina da empresa e o diretor era também um profissional contratado para isso então nós temos aqui então os tipos de empresa que elas podem ser esses aqui a forma de atuar a empresa pode atuar em cinco atividades por serviço por projetos por lotes por produção em massa e produção contínua então esta quantidade e qualidade de produção vai depender de cada uma delas então empresa de serviço eu já falei aqui a empresa de construção você tem um projeto específico um edifício um navio lotes lotes também a filisola produzia as balanças em lotes a produção em massa nós podemos dizer que as grandes empresas que produzem do tipo plus vita o pão em grande escala biscoitos em grande escala e assim por diante e a produção contínua nós temos as empresas de ônibus trem metrô aviação que não para nunca trabalho o dia inteiro três quatro equipes produzindo então aí está a base de apoio que é a estrutura organizacional que nós podemos dizer que ela ela está apoiada em o modelo RPV em que a empresa tem recursos o principal dirigente da empresa e seus líderes e seus gerentes criam processos para que isso possa acontecer por exemplo o processo de vendas é toda a forma que a gente tem de fazer a nomeação lá na ponta de alguém para pegar o norte nordeste alguém para pegar o sul alguém para pegar o centro oeste e a gente ter alguém que faça o núcleo São Paulo Rio e Belo Horizonte então essa capacidade de utilizar os recursos humanos é função do dirigente a parte relativamente de processos e os valores é a ética e como você faz as coisas acontecer maior produtividade já falamos e cada empresa tem a sua forma de atuar as atividades da empresa elas se baseiam em todo aqueles é tudo aquilo que nós falamos lá em cima em que os três vamos dizer assim líderes operam então a parte de infraestrutura geralmente é o dono da empresa os sócios da empresa que tratam a gerência de recursos humanos o chefe de escritório a tecnologia também fica com o sócio da empresa é setor de compras o setor de compras geralmente ele fica ligado ao setor de produção ou se a empresa é de industrial então se a empresa é comercial é o gerente de vendas que faz essa parte de compras e a logística interna operações logística externa marketing vendas e serviços então esse mapa nos traz então a possibilidade então da gente ganhar margem a gente criar valor em cima de cada uma dessas atividades então mais valor mais margem é igual o lucro e as margens produz mais valor para a empresa e a gente tem que saber o que a gente vai entregar ao cliente qual é a necessidade que o cliente quer tá certo e qual é a atividade dentro da empresa que pode e deve ser acionado para que a gente tenha o menor custo relativo para o melhor valor para o cliente esta frase é clássica menor custo relativo para maior valor para o cliente ele sorri estou satisfeito em comprar de você e aquilo lá em cima acontece porém poderá haver ruptura a ideia é que não se permita que os elos de ligação de um setor que ajuda o outro que ajuda o outro para que o cliente final tenha realmente um melhor produto possa acontecer o elo é fundamental a base de finanças é importantíssima finanças é aquilo que nós temos de mais importante dentro da empresa e dentro de finanças o capital de giro faz parte dessa nossa busca de que esse capital de giro seja forte e como isso acontece vamos ver o capital de giro é composto por caixa por estoques por vendas por cobrança então nós temos o caixa que compra estoques que vende o produto a vista ou a prazo e essa venda a prazo se torna cobrança quanto mais dinheiro você tem na empresa mais estoques você pode fazer e ao momento que você tem estoques você tem condição de entrega imediata você ganha competitividade a partir do momento que pediu entregou pediu entregou essa é a principal preocupação do empresário não deixar faltar estoque porém alguns bancos dizem tenha um estoque just in time você botando dinheiro em estoque você está perdendo dinheiro de investimento você tem que deixar o dinheiro em investimento caixa bancos investimento a curto prazo para poder ganhar dinheiro ao invés de ter dinheiro parado em estoque e o banqueiro vende isso para você e você acha que isso é certo aí você tem um estoque just in time mas no just in time no final quando você vai abrir o olho você está de achem frito você vai perder clientes e perder a oportunidade de vender um produto com uma margem às vezes de 20 25 30 40 50% de cima para baixo ao invés de deixar esse dinheiro no banco para ganhar apenas 0,0 alguma coisa 0,4 0,5 ao mês se você dentro do mesmo mês tem a chance de ganhar 30% qual é é bom isso eu pergunto é bom isso você deixar de vender um produto porque você não tinha estoque ah mas o banco disse que é bom ter um just in time pronto eu tenho que pressionar o meu fornecedor para ele me entregar mercadoria na hora que eu preciso e pego isso aqui isso funciona muito bem com o poder das empresas globais tipo a montadora de automóvel em que os fornecedores estão ao lado e a fábrica diz vai entrar em produção isso eles entram com os produtos na hora tá certo e é um momento que não consegue manter esse just in time para essa empresa global tá fora do jogo agora você desse tamaninho como é que você pode exigir de um fornecedor que ele seja aquilo que você quer que ele seja porque o gerente do banco falou que você tem que ser não preciso explicar não tudo bem é só pra a gente botar na cabeça então ao momento que eu me estoco eu tenho o estoque para 30 dias eu tenho estoque para 60 tal será que vale a pena ter um estoque tão grande assim aí é melhor ter esse dinheiro pronto para receber então eu boto o estoque e faço um giro maior desse estoque com produtos que são aqueles que ah esse eu vou ficar olha você já tem ouvido você ouviu isso ontem anteontem eu vou ficar te devendo esse produto porque acabou mas acaba sempre porque que nas lojas que você vai comprar o vendedor diz pra você que ele vai ficar te devendo não precisa me explicar faltou estoque faltou planejamento faltou PCP planejamento controle de produção é simples demais nós administradores aprendemos isso na faculdade é simples demais agora tem que botar alguém pra fazer um PCP mal feito é melhor não ter me desculpe as vezes em sala de aula eu tenho que ser incisivo mas faz parte então a cobrança hoje ela não é tão grande e as pessoas não vazem mais as vendas tão assim a longo prazo quanto seria no caso possível fazer as pessoas preferem vender por cartão de crédito por causa da inadimplência eu ainda vou falar aqui numa oficina sobre a gestão da cobrança sou especialista no assunto a inadimplência só pra vocês terem uma ideia no cartão de crédito vocês estão incorrendo em custos em torno de 3, 4 4,5% ao mês por cada faturamento então cada 100 mil reais que vocês fazem de faturamento vamos dizer 3,5% que vocês pagam ao banco pelo cartão de crédito pelas operações vocês pegam no final de mês cada 100 mil reais 3.500 reais e jogam fora abre a janela assim joga 3.500 pela janela quem fatura 200 mil 400 mil 500 mil pega esse percentual de 3,5% sobre essas vendas e joga fora ah mas a minha inadimplência é zero eu vendo por cartão de crédito eu prefiro ter uma inadimplência em carteira trabalhar isso para algum dia receber esse valor porque a gestão da cobrança eu faço cadastro eu faço crédito eu pego garantias eu pego contrato de repactação de dívida e faço com que esse contrato seja cobrável por um advogado e faço isso entrar em caixa nos próximos 3 meses 6 meses 8 meses 1 ano mas não joga esse dinheiro pela janela conversamos sobre isso na oficina porque hoje não vai dar tempo e é o momento que cada vez que o giro ocorre o caixa fica cada vez mais gordo e consequentemente eu posso botar esse caixa em mercadoria eu posso botar esse caixa em cobrança ou investimento a curto prazo mas por favor nunca colocar em ativo imobilizado se você não tem condição de manter o capital de giro ativo imobilizado eu te chamo o seguinte quando você fica louco quando alguém fica louco existe aquela aquela roupão imobilizador em que você coloca uma mão aqui coloca outra aqui tem uma uma um nó que você coloca aqui então pega essas mangas e te imobilizam te dão uma injeção pra você dormir e você fica imobilizado é assim que algumas empresas ficam por ter imobilizado capital de giro isto é comprando carrões e aviões fazendo construção de galpão fazendo investimentos em compra de sede própria ao invés de alugar e tira o dinheiro do capital de giro aquele que fez com que a empresa se tornasse realmente sólida e imobiliza fica dependente de empréstimo de banco fica independente de empréstimo financeiro e o imobilizado diz a empresa tem patrimônio para pegar empréstimo e paga juros absurdamente altos porque não usa seu capital de giro próprio tudo bem falamos sobre isso em algum momento mas hoje este recado está dado a estratégia empresarial a finanças é elemento da estratégia empresarial por que porque a estratégia de diferencial ação nos leva ao lucro nos dá chance de usar o capital de giro e fazer com que ele mexa e remexa o mercado então podemos ter esses produtos de valor que possa nos permitir operar com um preço acima do preço de mercado finanças determinam de repente que a média das vendas está num determinado valor supostamente é cem reais o preço do produto então ela vende o produto por 116 reais porque os clientes dizem que a empresa tem valor o produto vendido pela empresa tem valor aquilo que ele compra na empresa ele ganha muito porque os seus custos de produção são menores com aquele produto e consequentemente ele aceita pagar 16% mais caro do que a média do mercado essa é a estratégia do cliente e isso vendas junto com finanças precisam ter na pequena e média empresa a certeza que nós estamos construindo valor nós vamos entregar valor ao cliente cada produto que nós entregamos será realmente um produto que o cliente vai dizer puxa vida isso é espetacular mas como vocês conseguiram fazer uma coisa tão boa assim raramente um cliente vai falar isso para vocês aí ao invés dele pagar 16% a mais ele vai pagar 20, 25 porque ele declarou que era realmente um aficionado tal como os aficionados da Harley Davidson aqueles aficionados do Google aqueles que compram na Amazon porque lá eles têm certeza que o produto será entregue segundo aquele que ele especificou na quantidade que ele especificou na qualidade que ele especificou ao preço exatamente que ele queria pagar no dia seguinte pela capacidade de entrega a rapidez de entrega que eles fazem então você micro pequena empresa tem que ser uma empresa que tem a capacidade que a Amazon tem que o Google tem de dar informações e você estar em condições de ser uma empresa global digital e com vários canais que possa chegar a vários clientes em vários mercados bem rapidinho para vender e bem rapidinho para entregar a satisfação do cliente imediata tal como meu livro gestão de pequena e média empresa pediu comprou recebeu é só entrar no site aluísio pombo www.aluísio pombo .com.br e lá está meu livro Aloísio Pombo fiz o marketing fiz o comercial eu sou rápido a gestão de finanças então se apoia em cobrança e tenho a certeza que tem títulos em cobrança eu vou receber gestão de cobrança possivelmente será o próximo trabalho que nós vamos fazer aqui é a oficina como cobrar receber e manter o cliente a estratégia então é aquilo que você tem de direção então o que que é a estratégia empresarial é a direção que você quer dar a sua empresa para chegar a mercado então esta estratégia é uma estratégia que você se diferencia e vende um produto diferente um serviço diferente uma forma diferente de entregar o produto segundo as suas atividades são os mesmos produtos de repente iguais as suas rivais as minhas balanças eram iguais as empresas multinacionais a Avery era igual as empresas era tão eletrônica quanto emitia etiqueta era produzida a etiqueta do mesmo jeito e do mesmo jeito nós competimos com eles só o que que a minha assistência técnica passou a ser melhor era mais veloz no atendimento as minhas peças de reposição eram na hora praticamente então o cliente pediu assistência e a gente atendia e isso diferenciamos então você ter estratégia é ser diferente segundo as atividades que você exerce e as atividades você constrói contratando a sua estrutura organizacional ao momento que a estrutura organizacional é o poder seu de empresário de contratar porque é contratar um funcionário mais ou menos se você pode contratar um mais em condições agora quem é essa pessoa você tem que ter padrões de contratação você tem que saber que você contrata comportamento e treina habilidade se você pega uma pessoa que não tem comportamento de chegar na hora certa não tem comportamento de atender bem um cliente não tem comportamento de tudo bem como é que vai o senhor ser simpático ser sorridente ser uma pessoa que está bem com a vida porque você trabalha numa empresa realmente que produz e produz o melhor produto do Brasil demonstra isso para o cliente e isso é comportamento então você contrata comportamento e treina habilidade habilidade você faz treinamento você faz agora comportamento é cultura então a estratégia ela tem quatro objetivos genéricos que se chama lucrar crescer sobreviver e prestígio hoje pela crise que nós estamos enfrentando já há três anos a maior crise após a crise de 1930 nós estamos realmente num momento de sobrevivência e eu peço a vocês que alinhem as suas empresas para a sobrevivência vivendo a esperança de poder lucrar então a ideia é vender sobrevive se você tem lucro nem que você esteja um pouco acima do ponto de equilíbrio mas lucrando lucrando cuidado com meses de perdas está certo que a empresa pode oferecer momentos de perdas mas esses momentos de perdas eles são momentâneos e podem se tornar clínicos e contínuos então no primeiro problema começa a se preocupar com isso então você hoje está possivelmente com o objetivo de sobreviver construa e reconstrua reorganiza a sua estrutura organizacional sua estrutura de produção sua organização de mercados para chegar a mercados que realmente são o core business na sua empresa aquilo que eles já consomem você ampliar nesses clientes a sua base de apoio a sua base de trabalho para fazer isso acontecer mais tarde crescendo com um pouco mais de lucro e depois com lucro suficiente você pode pensar a crescer o lucro ele é às vezes ele não é compatível com o crescimento você tem o lucro como objetivo então você o crescimento nem sempre anda junto com o lucro a gente tem que conversar isso em outra hora mas agora não então a estratégia é o que eu como já falei sobre isso com vocês então os componentes da a construção da estratégia passa por momentos de criação os dois sócios três sócios com os gerentes aprovam a estratégia porque ela é viável porque a empresa tem capacidade para fazer isso os sócios diretores aceitam realmente operar conforme determinar o que e o como acontecer e inicia a execução a execução ela vai precisa de controles os objetivos tem que ser atingidos e as melhores práticas de gestão que é a qualidade marketing marketing inovação gestão de recursos humanos isso tudo são melhores práticas de gestão que não é estratégia estratégia você ser diferente dos rivais através de diferentes nas atividades fazendo as mesmas coisas vendendo os mesmos produtos até do que seus rivais para depois poder vender produtos inovados diferentes trabalhar no oceano azul e consequentemente lucrar muito 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 para poder ter poder de ser mais forte e colocar os seus rivais nos seus devidos lugares durante um dois três dez anos vinte anos e continuar a ter um crescimento exponencial que é a capacidade do empresário empreendedor descobrir e encontrar produtos que possam fazer que esses produtos cheguem a mercados que os fabricantes lá na ponta não conseguem fazer os componentes da estratégia então é o aprendizado todos na empresa tem que aprender a estratégia que é porque já discutido diferenciação o posicionamento se posicionar em São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte primeiro posicionamento segundo Nordeste Sul Centro-Oeste então o posicionamento você se posiciona com marcas com representantes tem várias fases do posicionamento isso aí eu tenho que falar mais tarde outro dia hoje não é dado não planejamento faz parte da estratégia os trade-offs a estratégia é você fazer alguma coisa e ter uma direção ah mas tem isso posso fazer isso aqui ah eu também posso fazer isso aqui está sobrando tempo para fazer direção ter uma direção estratégica e deixar de fazer coisa o trade-off é você deixar de fazer algumas coisas que não sejam estratégicas então a farmácia por exemplo já vendeu Coca-Cola já vendeu pilha está certo mas ela ganha dinheiro com uma margem altíssima com perfumaria com sabão sabonete mas é farmácia vende remédio mas aquela história por que vender Coca-Cola com uma margem desse tamaninho ah mas vende muito não vou discutir os controles faz parte da estratégia e o balanço score cá é quem apoia a estratégia nos controles é buscar maior valor para o cliente é sistema de atividades de valor então aquele sistema de atividades de valor que eu vou falar mais adiante é importantíssimo compatibilização das atividades faz parte do sistema e apropriação dos resultados a estratégia tem que precisar lucro sobrevivência nós precisamos ter a execução de alguma coisa com uma direção dizendo eu tenho que em três meses quatro meses sair desse buraco contratei gerente de vendas contratei vendedores estão com os melhores produtos vamos trabalhar para resolver isso mas ali ali a força toda Rio, São Paulo Belo Horizonte porque são os três os quatro as quatro principais mercados melhores práticas ajudam a alcançar então marketing vendas RH ajudam na estratégia eles são estratégicos mas não é estratégia estratégia ser diferente a estratégia geralmente ela é deliberada esses sócios diretores e gerentes se reuniram criar a estratégia é essa a minha direção delibera mas nem sempre a estratégia deliberada atinge o objetivo final e ao momento que você tem a deliberação acontece coisas por exemplo mercados extramercado existe problemas de tecnologias que derrubam a estratégia 11 de setembro 2001 empresas fantásticas estavam naquelas duas torres eles tinham empresas de alto poder tudo concentrado lá porque era uma empresa um prédio dois prédios espetaculares a estratégia deles veio ao chão foi tudo para o inferno eu te pergunto por que que a estratégia deles não deu certo então é mercado extramercado tecnologias extramercado tem uma um termo chamado pestel então você tem é o p de é o governo o que que tem de plano de governo programa de governo você tem a economia você tem todo e ao final de tudo você tem a parte social a sociedade como um todo interferindo na tua estratégia então o pestel tem um tzinho que nós eu tenho dito para as pessoas que a estratégia pode ser derrubada pelo pestel que é o tsunami terror tragédia vários t's da vida tá certo que podem derrubar uma estratégia da noite para o dia e a tua empresa de pequeno porte não pode fazer nada com uma coisa que acontece em Dubai no Japão ou coisa que os mercados entram em convulsão e você fica sem o teu fornecedor lá na ponta essas duas torres que caíram tinha lá empresa de turismo lá dentro várias empresas de turismo em todo o mundo e num bairrozinho aqui do Rio de Janeiro tiveram problemas seríssimos porque as pessoas pararam de viajar a empresa ficar três quatro meses cinco meses seis meses sem uma movimentação que esperava ter tá certo é então ah mas a estratégia não deu certo por quê mercado extramercado tecnologia teu rival entra rastrando e arrebenta com a tua estratégia você tem que manter a estratégia e fazendo combate a essa situação então é o que que a gente tem aqui no Pestel tá certo então a gente tem aqui a possibilidade de uma tsunami terror tufão tempestade tragédia então tudo isso tem que ser visto e tem que ser vamos dizer assim é analisado pelo pelo principal dirigente da empresa então eu já falei sobre essa parte aqui do posicionamento como posicionar e a empresa tem então um na estratégia uma coisa chamada a cadeia de valor a cadeia de valor ela é um conjunto de é hubs vocês vocês de informática sabem o que que é isso USB não entra no buraquinho aquilo se chama hub então entenda essa cadeia de valor como o hub em que o teu fornecedor dos produtos vão te fornecendo e você aqui como o centralizador você também tem os hub de saída então a empresa ela tem hub de entrada e hub de saída e fazem com que esses USB de comunicação chegue ao final na loja e o consumidor final compra da loja e consequentemente você tem a cadeia de valor fechada dentro da empresa você tem o setor de produção setor de os que produzem e entregam a empresa e os que fazem a distribuição então essas três fases leva o gerente de compras a fazer todo esse trabalho na base inicial o gerente de produção faz a parte de produção e o gerente de vendas lida com a parte comercial na ponta da cadeia junto com o consumidor sempre com TQM total valor para o cliente gestão da qualidade total a gestão do relacionamento fecha essa informação objetivo lucrar já falei sobre os objetivos e aonde está o lucro o lucro está em mercados o lucro está em melhores mercados melhores clientes produtos e serviços que você constrói na sua grade de produtos menor custo relativo maior valor para o cliente então a estratégia ela pronta tem suas diretrizes você diz o que é ensina o que é políticas de negócios para ensinar o plano de ação plano de negócio você faz tudo dentro daquilo que você disse o o que quero e como eu vou fazer a diferenciação você faz por produto por marca por preço por distribuição tem nove tipos de atendimento você tem nove tipos de formas de diferenciar a marca é um dos principais essa oficina está sendo dita pelo pombo a marca pombo está aqui presente e o marco você sabe só é lembrar do pombo o consultor que faz esse tipo de trabalho então a estratégia do cliente passa finalmente para encerrar pelo marketing e pelas vendas esse trabalho é o segundo mais importante depois de finanças você ter uma boa estrutura de vendas montada você está com metade da tua empresa na mão é a base de apoio combustível é a receita da empresa vem de vendas então a capacidade organizacional de alcançar mercados é lá o que nós falamos de intangível se lembra lá em cima aquele intangível aqueles ativos complementares você ter capacidade de chegar a mercados ah mas o interior de São Paulo é rico falei aqui 15% do Brasil tá mas que cidade no interior de São Paulo então você pega 6 7 cidades e cai matando em cima não vai pegar cidadezinha você cai matando aquelas que estão realmente produtivas aquelas que são realmente produtivas desculpe às vezes eu me empolgo e definir quem é o cliente e quais clientes queremos atingir isso é função do gestor de vendas e o principal dirigente o empreendedor contratar um gestor de vendas que saiba descobrir isso em seus mercados clientes tem muitos prospectos tem muitos então os prospectos os prospectos os presumidos aqueles que são vamos assim possíveis e potenciais são muitos agora os clientes atuais a gente tem que olhar quais são os lucrativos e quais são os clientes vampiros os vampiros alguns deles você pode até deixar o concorrente ficar com ele não faz tanta força para segurar esses vampiros são aqueles que pedem mais desconto aqueles que trocam mercadoria aqueles que fazem você trabalhar mais no pós-venda reclamam tá certo cliente reclama excelente você não paga consultor não precisa chamar o pombo é só ouvir esse cliente que reclama e consertar aquilo que você faz de errado mas tem uns que fazem um pedido de 100 unidades aí falam assim não me entrega 100 não me entrega só 40 porque você já botou em produção 100 unidades o que você vai fazer esses clientes vampiros que te pedem desconto te pedem para mexer em tudo e não te dão deixa então como é que eu vou achar quem é o melhor quem é ele então pelas suas vendas mensais você pode pegar a planilha do Excel fazer a distribuição por várias formas de segmentação e pelas notas fiscais você chega à conclusão que segundo as suas vendas do produto A produto B produto C elas são vendidas mais na zona norte zona centro zona sul zona leste zona oeste e no total de 102 unidades então o produto A realmente é o líder de vendas o produto B 80 unidades o produto C então assim vai no total de 513 unidades então você vê que numa planilha dessa você tem o percentual de cada um vertical o percentual de cada um vertical horizontal tá certo então você vê qual é a participação da zona norte qual é a participação da zona sul qual é a participação da zona leste na sua grade de vendas então você sabe exatamente aonde botar as suas melhores forças meu Deus para que dispersar forças se você pode fazer trade off pode deixar de fazer vendas em determinados clientes e perder tempo dedicando-se aos melhores clientes nunca percam um bom cliente os vampiros deixam os rivais ir levando eles aos pouquinhos depois eles voltam já consertados os rivais vão tratá-lo mal vão tratá-lo de jeito que eles não gostam eles vão dizendo ah pois é não sei o que você tem isso para vender tenho não faz cara feia você não tem que deixa voltar mas volta nas suas condições não precisa fazer exigências graves faça exigências que sejam exigências possíveis de fechar negócios não perca clientes que querem voltar para você falamos depois sobre isso para saber quem é o melhor cliente estamos terminando já para saber quem é o melhor cliente existe uma coisa que na hora instantaneamente você vê quem é o melhor cliente você tem isso no seu excel você sabe exatamente qual é o teu ticket médio quanto é que você vende em média por cliente em quantidade de dinheiro e quantidade de volume de produtos você tem então essa ticket médio então você tem os gastadores você tem os que são com grandes quantidades e em grande grande número financeiro de dinheiro que eles compram de pedidos então os melhores clientes estão aqui os clientes bons frequentes são os que compram muito em várias vezes e sempre e os gastadores são aqueles que tem um ticket médio alto e a quantidade nem tanto alta então você tem uma média tem como fazer isso instantaneamente é só ter isso aí na tua mesa você na hora que o cliente faz a compra você fala chegou aqui um cliente espetacular um VIP esse aí entendeu você sabe definir é facílimo se não sabe me chama que eu vou lá e faço muito bem meu amigo estamos completando a segunda hora de trabalho foi um trabalho realmente cansativo eu agradeço a vocês por essa presença vocês me ajudaram muito nessas duas horas de trabalho e encerramos a nossa oficina dizendo o seguinte aqui tem uma cidadezinha não está dando para ver muito bem aqui mas na na telinha você está vendo isso aí melhor que é vamos dizer assim o seu ponto aonde a PME está instalada pequena e média empresa se instala numa rua está lá e essa figura mostra essa figura mostra uma coisa chamada as restrições nós temos montanhas vales montanhas aonde estão nossos mercados onde estão nossos clientes para chegar lá você precisa de tempo para chegar tal tal hoje instantaneamente você pelo google você localiza vários lugares você pela internet pelo whatsapp você chega imediatamente ao teu cliente chega mas não o convence de repente precisa de um vendedor tete a tete frente a frente para poder né te provocar uma venda e fazer isso acontecer então as restrições para a micro pequena e grande empresa gigante a empresa global todas as empresas tem esse tipo de restrição o deslocamento fazer a venda tete a tete com clientes e muitas vendas são perdidas porque o teu rival está lá diariamente dentro da empresa sabendo o que o cliente quer e dizendo para o cliente você precisa disso o cara fala é realmente eu preciso e vende o produto e o outro com menor preço o outro melhor condição até com o produto melhorado perdeu a venda e você vendeu porque você disse ao cliente o que ele precisa e como ele pode com o teu produto fazer acontecer e fazer o produto funcionar aí o cliente vai o outro vendedor vai falar mas poxa o senhor não me chamou eu não te chamei porque o seu rival sabe o que eu quero e ele soube há um mês atrás ele comprei dele você senta no meio o vendedor senta no meio e fica e começa a chorar não tem saída porque as restrições que ele criou ou que existem ele não soube superar para chegar aonde está aquele cliente espetacular exponencial que compra de balde por que falta conhecimento ao vendedor falta conhecimento ao gerente de vendas falta conhecimento ao empreendedor contratar o gerente de vendas certo para botar o vendedor certo no lugar certo no cliente certo potencial exponencial para vender muito vender de balde essa venda é realmente uma venda que acontece com quem sabe construir a estrutura organizacional tal que isso possa funcionar temos aqui crises sim mas é bom as crises as crises acabam com você acaba mas acaba muito mais mas muito mais mesmo com poxa acaba muito mais com seus rivais e os seus rivais vão ter problemas de superar a crise tal como você a dor de barriga que dá no teu rival dá em você mas você tem que ser mais forte porque você construiu uma estrutura financeira tal que você pode superar a crise por um ano por dois anos e os seus rivais possivelmente não fizeram esse preparo como você fez por isso é que a empresa tem crescimento exponencial ao momento que os outros começam a ter problema e o empreendedor é esse elemento e esse empreendedor precisa ter um administrador do lado um administrador que possa fazer isso acontecer que tenha conhecimentos da estratégia tem conhecimentos das melhores práticas de gestão para fazer essa situação acontecer inovação sim mas cuidado com a inovação 90% das inovações não dão certo não vão não prosperam e não tem ROI retorno sobre investimento cuidado com as inovações mas não deixe de inovar risco corremos o risco faz parte do empresário do empreendedor o empreendedor é um elemento que corre risco crédito tenha realmente capital de giro para poder você usar seu capital de giro não precisar de bancos Adam Smith já falou isso há 240 anos atrás se você está passando por uma rua tem um banco atravessa a rua relação de confiança construa seu valor em cima da relação de confiança seja confiável para o seu cliente finalmente estratégia do cliente esteja realmente disposto a fazer tudo dentro da sua estrutura organizacional para que o cliente fique em primeiro lugar e coloque primeiro os funcionários em primeiro lugar para que eles possam colocar o cliente em primeiro lugar isso é um caso que a gente tem que conversar isso com mais calma cliente em primeiro lugar e esse é o nosso fim da nossa palestra nossa oficina em que eu agradeço a diretoria do C.R.R.J. por esse momento que nós tivemos aqui para dizer como funciona a gestão da pequena e média empresa segundo a minha experiência de ser administrador 1481 aqui do C.R.A. R.R.J. e graças ao que eu aprendi a administração eu consegui nas empresas por onde eu passei exercer cargos de chefia direção e presidência da empresa eu me coloco à disposição para outras palestras outras oficinas similares a essa de gestão empresarial principalmente ao mercado que é carente que é o mercado de empresários micro empresários pequenos empresários médios que tem essa dificuldade de fazer isso acontecer estou à disposição as startups que estão nas faculdades e precisam colocar seus produtos de alta tecnologia no mercado eu estou à disposição das faculdades das universidades aos acadêmicos professores coordenadores de administração que trabalham com essa parte de inovação trabalham com a estratégia trabalham com a cadeira empreendedorismo eu estou à disposição de todos vocês eu agradeço desejo uma boa tarde a todos e muito obrigado e até a próxima a próxima